Eu quero a vida pacata Que acata o destino sem desatino Sem birra nem moça Que só coça quando lhe dá comichão E à frente uma estrada não muito encurvada E atrás da carroça Grande e grossa que eu possa arrastar Sem fazer pão no chão E já agora a gravata com o noc miato Bem o pescoço Parei que outro moço Almoço e o alvoroço demorem a entrar Quero ter um sofá e no peito um crachá Quero ser funcionário Com cargo, honorário e carga De horário e um ponto a picar Vou dizer que sim, ser assim assim Assinar a Reader's Day Já se dá este sonho que desde o momento Acalente em mim Ter mulher fiel Filhos fado anel E lua de mel em França A branda da dança descansada Até ao fim Eu quero ter um teu um Ter um cão e um gato E um fato escuro Parvear o rosto Pagar o imposto Disposto a tanto Quem sabe a miúda brindará a saúde Com um copo de vinho Saudar o vizinho Acender uma vela Ao santo Quero a vida Para cata, para taca, gavata Sapato barato Basta na boca Uma sopa com pão Com cupão de desconto Emprego, sossego, renego, chamego E faço de conta Vates, anota, cota Na conta e anota de conto Vou dizer que sim Ser assim assim Assinar a Reader's Digest Há este sonho Que desde Roberto Acalenta em mim Ter mulher fiel Filhos fado anel Em lua de mel em França A branda da dança descansada Até ao fim Vou dizer que sim Ser assim assim Assinar a Reader's Digest Há este sonho Que desde Roberto Acalenta em mim Ter mulher fiel Filhos fado anel Lua de mel em França A branda da dança descansada Até ao fim Ter mulher fiel Filhos fado anel E lua de mel em França A branda da dança descansada Até ao fim Fim Eram as folhas espalhadas Muito recalcadas Do correr do mar Recolherem uma a uma Por entre a caruma De volta ao ramo E era a noite A trovoada Que encheu na enxurrada Aquela poça morta De repente em ricochete A refazer-se em sete Nuvens gota a gota E era de repente o rio Num só rodopio A subir o monte A correr contra a corrente Assim de trás para a frente A voltar à fonte E um monte de cartas espalhadas Desdesmoronando-se Todo em castelo E era a linha de uma vida Sendo recolhida De volta ao novelo E eram aquelas coisas tontas As afrontas Que eu digo e que me arrependo A voltarem para mim Como se assim Estivesse em remendo Ah E era eu Um passarinho Caído no ninho À espera de fim Eras tu Até que enfim A voltar para mim E era eu Um passarinho Caído no ninho À espera de fim E eras tu Até que fim A voltar para mim Saudações, saudações cordiais a todos Muito obrigado por estarem desse lado Eu queria mandar aqui Um grande agradecimento Reconhecido ao município de Gaia Por permitir este nosso encontro Enquanto que os palcos ainda se encontram fechados E os concertos presenciais Não podem voltar a acontecer É uma maravilha Que Gaia proporcione este nosso encontro E eu fico muito agradecido obviamente Em nome de toda a equipa que está a produzir este nosso encontro Bruno Pereira no som Miguel Angelinas Luz Francisco Carvalho na produção E Paulo Bico na realização Então É muito bom poder trabalhar nesta fase E falo em nome de todos nós E quero Com muita força Que em breve isto tudo passe Para nos podermos encontrar Assim cara a cara E poder tocar em Gaia Como tenho tocado tantas vezes E tantas vezes tenho sido Tão feliz E espero que isso aconteça muito rapidamente Pobre menina O padre Alfredo Velho cobarde e azedo Não é tarde nem é cedo Despechou a desditosa Por este meio Foi na volta do correio Numa mula sem arreio Enviada para a mortosa A Dona Otília Como o bafo do capeta E é inocente Um pobre meio rei de gente Muito recatadamente Espere-se a sua mágoa Com rádio velho Boca de batom vermelho A cantar em frente ao espelho As canções da lena d'água Lobos malvados Velhos loucos reformados Mexericos Maus olhados Das beatas Da igreja Mal vi a hora De arrancar Dali para fora Sem deixar raste Ir embora Ver o mundo Ver esta reja Sem pé de meia Teve uma brilhante ideia Decidiu Pedir voleia E só parar em Paris Sem carteira Lá foi sangueira Nem beira Nem sequer viu a fronteira Não chegou Nem a Sanfins E em Valpaços Com a alma Em mil pedaços Entreteve-se Nos braços De uma gala De alcafaz Pediu bolé A um pelintra De Gouveia Que a mandou sair E sair E nunca mais Olhou para trás Sem arma a giga Cantou-lhe uma cantiga Deixou-a de barriga E arrancou Sem dar sinal Sem dois tostões Deu por ela As trambolhões Junto ao porto De leixões Com uma filha E um local Sacou dinheiro A um velho engenheiro Escondeu-se No intendente No intendente Tropeçou numa vidente Que jurou que mais à frente A sorte havia de sorrir A carta um manto Uma velha de turbante Intuiu pelo semblante Futura reluzina Na luz da vela Viu a luz de Gabriel Com direito até a estrela No passeio de Hollywood Em poucos dias Por misteriosas vias Cumpriam-se as profecias Mais certeiras Que o tal mundo Nessa semana Foi para a América Fez fama Privou com a primeira dama Levou a filha ao avai E em Gouveia Passa um louco Volta e meia Que blasfeme e cambaleia E garante que é o pai E na mortais O padre faz menção honrosa Festa, missa, pompe e prosa Que hoje é feriado o local Em Lourizela Há uma estátua em honra dela Aqui nasceu Gabriel O grande orgulho nacional Em Lourizela Vem de frente para a capela Para sempre Gabriela Como quem diz a pois é E o engenheiro confere O bolso traseiro Vê que lhe falta dinheiro E volta para Lessa Arpé Aí está a incrível história de Gabriel de Jesus Uma música do meu mais recente álbum Chamado Peixe Azul Com direito a um pequenino engano Duas vezes Mas esta letra é gigantesca E vocês vão compreender Que como não tem havido concertos E ainda não sei de cor Então eu estava a tentar ler Num apontamentozinho Que eu tenho aqui no chão E escapou-se-me Acontece aos melhores E também pelos vistos a mim Então aqui vai outra música O que é que vocês querem ouvir? Digam lá Estou a brincar que eu não vos ouço Quando Deus pôs o mundo E o céu a girar Bem lá no fundo Sabia que por aquele andar Eu te havia de encontrar Minha mãe no segundo Em que aceitou dançar Foi na cantiga Dos astros a conspirar Que do seu cósmico vagar Mandaram o teu pai Sorrir para a tua mãe Para que tu existisses também Era um dia bonito E na altura também O infinito Ainda se lembrava bem Do seu cósmico refém E eu que pensava Que ia só comprar pão A salvo da conspiração Cruzamos caminhos Tropeçamos no olhar E o pau nesse dia Ficou por comprar E se arilharam-se as trevas dos cães Os astros Os signos Os designios E as constelações As estrelas Os trilhos E as estrelas Dos dois Estes Esta música chama-se Cata Vento da Sé Eu escrevi Eu escrevi esta música por António Zambuja É ele que a canta No disco Do Avesso O mais recente dele Então aí vai Rosa foi para a cidade Maria foi ver o mar Joana passou de idade Eu vou vendo a minha rua A ver passar Dona Amélia morreu Amadeu Amadeu desanimou Um dia quis ver o céu Vez eu Sancou o chapéu E voou Da minha rua Eu vejo ao longe O gato A vento da Sé E o gato Gira O sabor Do vento Que vira Com a maré Vira Pelo próprio pé Contra o tempo Que corre O relógio Da torre da Sé O gato Fugiu da fome O padre O padre deixou-se ficar O café Mudou De nome E eu vou vendo A minha rua A ver passar Da minha rua Eu vejo ao longe O gato A vento da Sé E o galo Gira o sabor Do vento Que vira Com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo Contra o tempo Que roda O relógio Da torre da Sé Maria Foi ver o mar A mãe Disse cautela Não ouviu Que ir-se casar Se um dia Quiser voltar Vou estar à janela A ver a minha rua A ver passar A ver a minha rua A ver passar A ver a minha rua A ver passar A ver a minha rua A ver a minha rua A ver a minha rua Os horizontes e as marés As estátuas, as pontes A América A luz Cafés Tudo passa Tudo passa Os horizontes e as marés As estátuas, as pontes A América A luz Cafés Tudo passa Tudo passa Tudo passa O tempo voa O tempo voa O tempo voa E por mais que doa passar Nós ainda estamos aqui Ainda estamos aqui Eu ainda te tenho a ti Nós ainda estamos aqui Os cataventos e as trações Os cataventos e as trações A luz O tempo voa O tempo voa O tempo voa O tempo voa Os maestros, países, impérios Tudo passa, tudo passa Tudo que existe e o que resiste E por tudo que ainda há de vir Nós ainda estamos aqui Nós ainda estamos aqui E eu ainda te tenho a ti Nós ainda estamos aqui Se alguém pudesse pôr um fim à maldição Quem tristece a nossa antigeração Talvez se a Maradona ainda jogasse futebol E o rock'n'roll ainda fosse a canção Tantas memórias, tantas pontas desconexas Se o Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas E derrubasse um muro entre nós e o amanhã Sem fé no futuro Rumo ao passado a cantar Cantar, cantar Não ficamos à espera Não nos temos a respiração A espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que não há solução Porque eu fiz limão Ai, eu fiz limão Há de voltar Num dia de sol Eu fiz limão Há de voltar A nossa estética perdeu-se no vazio A nossa ética anda presa por um fio Vailam-nos as memórias E o céu bem mais azul De quando o verão Azul da Havana Televisão Não sinto orgulho Nas notícias da manhã Já só vasculho Nos baús da minha irmã E cheiro a naftalina É que me aquece o coração Lá, 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 lá O mal passado a cantar Cantar, cantar Não ficamos à espera Não sustemos a respiração Espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que não há solução Porque eu fiz limão Ai, eu fiz limão Há de voltar Num dia do sol Que eu fiz limão Há de voltar No nosso tempo Ninguém sofria No nosso tempo Ninguém morria Tanto que no nosso tempo Ninguém dizia Ninguém dizia No nosso tempo Não ficamos à espera Não sustemos a respiração Espera que o Dom Sebastião Nos traga a redenção O povo não desespera A gente sabe que não há solução Porque eu fiz limão Ai, eu fiz limão Há de voltar Num dia do sol O fiz limão Há de voltar Há de voltar Eu falo no plural Porque não estou aqui sozinho Apesar de parecer Está o Paulo Bico Na realização Está o Miguel Anjo Nas luzes Está o Francisco Carvalho Na produção E está o Bruno Pereira No som E para nós É um privilégio Estar aqui a tocar para vocês Aliás, eu é que estou a tocar Eles não estão a tocar Estão cada um no seu ofício Mas para nós é um privilégio Estar aqui a poder trabalhar Para vocês Principalmente nesta altura Em que não podem ver Conselhos cara a cara E devemos isso Ao município de Gaiaquem Agradecemos muito E agradecemos a todos vocês Por estarem a acompanhar Oitenta e sete Dentes de leite E uma chiclete Dentro de um sorvete Doce de leite Dentro de um doce De leite Sob e o sol Oitenta e sete Eu troco o vã Em chiclas de mentol A volta ao mundo De biciclete E uma cassete Que se repete Quarenta e oito K para cassete Pânico e um somó Oitenta e sete Para bebendo Vê-se o futebol E o chicote Na porta da dispensa São Jumil Na vassoura trota Como o Bud Spencer E o Terran Brasília Brasil e o vassar Paris Parque Itália Salão Londres E Dallas Logo ali O mundo é por aqui Eu vi Eu vi É passe Do Juari Quase que podia Jurar Que foi golo De calcanhar E o mundo é Por aqui Por aqui Com o sol a pico O sorvete derrete Bem como o pico Do Everest Diz o Antimido Que é típico De um tempo Que mudou Será da Coca-Cola Sai da carapaça Caracol E o chicote Na porta da dispensa São Jumil A lei do mais forte Como o Bud Spencer E o Terran Brasil Brasília Vassar Paris Parque Itália Salão Londres E Dallas Logo ali O mundo é por aqui Eu vi É passe Do Juari Quase que Podia jurar Que foi golo De calcanhar E o mundo é Por aqui 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 Eu vi É passe Do Juari Quase que Podia jurar Que foi golo De calcanhar E o mundo é Por aqui O mundo é Por aqui Vou cantar aqui Uma música nova Nunca cantei ao vivo Chama-se Estou por Tudo É uma música que eu canto A meias com a Cláudia Pascoal Na banda sonora Esperança Da banda sonora Da série Esperança Do César Marão A série do Pedro Varela Protagonizada pelo César Marão Que dá na SIC Eu nunca cantei esta música Vamos lá ver se eu me meto Aqui numa aventura Quer dizer Cantei uma vez Quando a gravei Tem um periquito Dentro da gaiola Que canta sempre Que lhe dou uma Coca-Cola A subir aos êxitos da rádio Em dias de chuva Canto um fado Leio uma notícia Na diagonal E consigo ver Para lá do meu quintal Tenho uma visão Grande angular Que abarca tudo Quanto cabe no olhar Quando eu morrer Talvez me esfumo Em vapor de céu azul Talvez me purifiquei Em algum rumo Ou numa túnica De tu Mas por enquanto Eu nem me tenho Dado assim tão mal Pela Europa do Sul Viva o fado Viva o fado Viva a vizinha do lado Viva o fandango Viva o fandango Viva o vira Vira o frango Viva o intrudo Viva o intrudo Gigantónio Cabeçudo Que eu estou Por tudo Eu estou Por tudo Tenho uma amiga Que se derrete Sempre que me encontra Na internet Acho que me saiu A taluda Às custas De um poema De Neruda Cedo fui sugado Pelo vórtex Das normas De algum algoritmo Simplex Embati de frente Na tragédia De ser meio Classe média média Quando eu morrer Talvez me esfumo Em vapor De céu azul Talvez me purifiquei Em algum rumo Ou numa túnica De tu Mas por enquanto Eu nem me tenho Dado assim Tão mal Pela Europa Do Sul Viva o fado Viva o fado Viva a vizinha Do lado Viva o fandango Viva o fandango Viva o vira Vira o frango Viva o intrudo Viva o intrudo Gigantónio Cabeçudo Que eu estou Por tu Eu estou Por tu Eu estou Por tu Eu estou Por tu Este já chama-se Serenata do Norte Vai para todo o pessoal do Norte Que nos acompanha Eu ia até Xangai Por ti Por ti Subia aos guindais Por ti Sem cobrar danos morais Podia dar-me Com os teus pais Por ti Por ti Eu ia ao bom Jesus até Ia de bom graça Até Se ficasse ali de pé Que eu ficava ao pé de ti Ao pé de ti Eu ia até ao fim do mundo Atrás de ti Atrás de ti Mas vou mais longe Mas vou mais longe até Que o fim do mundo Eu fico aqui Neste fim do mundo Fico neste fim do mundo Eu vou mais longe do mundo Eu vou mais longe aí Fico aqui no fim do mundo Por ti Por ti Eu casava-me Que te assina lá Que eu ficava ao pé de ti Ao pé de ti Eu ia até ao fim do mundo Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Mas vou mais longe até Que o fim do mundo Eu fico aqui Neste fim do mundo Fico neste fim do mundo Eu vou mais longe aí Fico aqui No fim do mundo Por ti E pronto, pessoal Vou-me despedir com uma última Desejando aquele apertado Saravá à distância A todos vocês Manda comigo Ver os aviões Levantar voo A rasgar as nuvens Rasgar o céu Anda comigo Ao porto de leixões Ver os navios A levantar ferro Rasgar o mar Um dia eu ganho Tata ou bola Ou pego na pistola E que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu Te amo o quanto eu Gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não Te levo à América Nem que eu leve à América Até ti Anda comigo Ver os automóveis A avenida De rasgar nas curvas Queimar pneus Um dia vamos ver Os foguetões Levantar voo A rasgar as nuvens Rasgar o céu Um dia eu ganho A luta E eu faço uma magia E que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu Te amo o quanto eu Gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não Te levo à lua Nem que eu roubo a lua Só pra ti O dia eu ganho O dia eu ganho a lutaria Ou faço uma magia Nem que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu Te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não Te levo à América Não é que eu levo à América Não é que eu levo à América Não é que eu levo à América Até ti Não é que eu levo à América Não é que eu levo à América Não é que eu levo à América Obrigado.